Família, boa tarde meus amores, o pai tá com probleminha na hora de ligar, mas eu consegui ligar ele. Para de mentir, para de mentir aqui, eu vou levar pra escola. Que escola? Bora. Eu já nasci, eu já nasci falando, ó pai, eu já nasci falando, eu já nasci com vocês. A particular, maricuí, tá muito mal que a larga de onda, larga, vai. João Silveiro, que nada, vamos, Silveiro, esqueça. Ah, quem nunca fez isso? Ah, larga, neto, meu prefeito. Dois, 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 três, 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 é larga, é larga, ai, dois malucos, dois malucos na moto, larga, dois malucos na moto. Ai, esqueça tudo. Papai, papai. Oi, toma. E a Zé botou um pratão com a minha aqui, velho. Então, meu irmão. Eu disse que a gente ia comer, velho. Você ia comer, velho? Não tem uma historinha, não, pai. Todo mundo come igual, igual. Que legal. Que legal. Sua amiguinha quer subir na minha motinha, você e sua amiguinha quer subir na minha... Ah, eu vou botar um galega aqui, ah, esse e-mail eu comprei, foi minha, minha Ronald. Ah, esqueça. Vocês sabem.